Essa semana, gente, as duas últimas semanas antes do recesso parlamentar, né? Então o Congresso vai ter trabalho essa semana, vai ter ainda na semana que vem, aí lá para quinta-feira vai estar todo mundo se mandando para as suas respectivas origens, para as suas casas. Então são duas semanas importantíssimas. O que está no horizonte? Reforma tributária. E qual que é a curiosidade desse texto enviado pelo governo federal, aliás, é um texto debatido ali com as lideranças do Congresso, é que o Arthur Lira é o funcionário do mês para o governo Lula. Ô Arthur Lira, funcionário do mês, Arthur Lira! O funcionário do mês está ajudando, está mostrando serviço, discutiu ontem e tal para já acelerar e já votar a reforma tributária. Olha, vou te contar, o Arthur Lira merece um prêmio, viu, Lula? Ô Lula, dá uma caixa de bombom para o Arthur Lira aí, agradecer pela movimentação dele aí no Congresso. Ele está impossível, está trabalhando para o governo de graça. Não, de graça não, né? De graça a gente sabe que não é. E aí